Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria você confere aqui. Os servidores terão a oportunidade de saber mais sobre gestão e preservação dos arquivos digitais da Universidade. A palestra Documento Arquivístico Digital nas IFES Gestão, Preservação, Acesso e Difusão acontece no dia 16 a partir das 9 horas da manhã. São ofertadas 100 vagas e as inscrições vão até o dia 15 de setembro no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ou também no local do evento. Os programas de computadores, também conhecidos como softwares, auxiliam o trabalho de muita gente. Geralmente, esses programas são pagos. No entanto, a utilização de softwares gratuitos tem se popularizado na UFSM. O trabalho com arquivos é algo que requer cuidado, já que é de grande importância para a preservação da história. O Departamento em Arquivologia da UFSM usa em seu arquivo digital softwares gratuitos e de livre acesso. O importante para a arquivologia é a questão de liberdade de acesso. É a questão de eu não impedir o acesso a esses documentos. Como a arquivologia está preocupada em dar acesso aos documentos aos cidadãos, é o documento arquivístico, é o documento que é fonte de prova, as pessoas precisam desse documento para exercitar seus direitos. Então, eu não poderia, por exemplo, utilizar um software proprietário para armazenar uma carta, armazenar uma declaração, armazenar um depoimento. Eu não poderia sequer, por exemplo, permitir que esse usuário tivesse que pagar uma licença para acessar uma, sei lá, um áudio, um vídeo, uma entrevista, por exemplo. Outro setor da universidade que também utiliza amplamente os softwares de livre acesso é o Laboratório de Informática do Centro de Educação, o Lince. Então, tem softwares que são de uso da educação, que a gente consegue colocar, e tem outras que são de uso geral, comum, por exemplo, um editor de texto, para utilizar um Word, um PowerPoint, um Excel, tem o semelhante no software livre, que ele é tão bom quanto o outro. Os softwares livres não são considerados uma forma de substituir os pagos. Eles são alternativas. O LibreOffice, por exemplo, é uma alternativa ao pacote Microsoft Office. O Jimb para o Photoshop. O Sumatra PDF para o Adobe Reader. Quase todos os programas possuem versões alternativas, incluindo sistemas operacionais. Tu consegue, se tu está em um projeto, como em uma universidade, tu consegue alterar o código e adequar o sistema, o software, para o teu uso. No proprietário, se a empresa não fizer, tu não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes o custo desse software proprietário, ele acaba não sendo possível tu desenvolver uma coisa, por causa disso. No livre, não. Tu consegue desenvolver. Tu baixa, atualiza, tem atualização quase todo dia. Então é um software que tu tem atualizado e faz as coisas semelhantes ao software proprietário. Para um software ser considerado livre, ele deve possuir as quatro liberdades essenciais. A primeira é executá-lo com qualquer propósito. A segunda, estudar como ele funciona e adaptá-lo às suas necessidades. A terceira é redistribuir cópias da sua versão original. E a quarta, distribuir cópias das suas versões modificadas pelos usuários. A UFSM recebeu nesta semana o Grupo Infantuna, uma associação acadêmica sem fins lucrativos, que atua difundindo o folclore português. O evento musical ocorreu hoje no restaurante universitário. Confira um trecho da apresentação. A UFSM recebeu nesta semana o Grupo Infantuna, na건� A realização foi da Pró-Reitoria de Extensão por meio do programa Vivo Campus, em parceria com o Consulado de Portugal. Na manhã de ontem, a UFSM voltou a assumir a coordenação do Coreia de Central, um dos 24 conselhos regionais de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O reitor, Paulo Burman, disse que a intenção da Universidade é estar mais inserida no contexto do desenvolvimento da região. Silão Procate da Silva, coordenador de ações regionais e inovação da Pró-Reitoria de Extensão, é o novo presidente eleito do Conselho. Ele pretende refazer o planejamento estratégico do Coreia de Central, elencando áreas e projetos que têm prioridade para o desenvolvimento regional. A eleição e posse ocorreu no Salão Emembuí, no prédio da Reitoria, com a presença de prefeitos de cidades da região e demais autoridades. A reitora da Unifra, Irani Rupolo, também esteve presente na ocasião. E para quem quer aproveitar a noite de quinta-feira de uma forma diferente, a dica do Redação TV Campus é o terceiro concerto oficial da temporada 2014 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. A apresentação será o Teatro Caixa Preta, que fica no Centro de Artes e Letras. O espetáculo começa às oito da noite e terá a entrada franca. A realização do evento é da UFSM e da Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O Redação TV Campus fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho